E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu tô aqui com o meu Beresack, ele não tá, o pessoal tá achando que ele tá aí com a, ele tá aí com a, com o set aí de Sky of Imbalance, né? E só aí, na verdade, não tô ainda não, olha só pra você ver, ainda tô Renas ainda. A espada aqui que é de Sky, pro caralho de off Imbalance, ela dá em torno de, no momento tá dando aí 937 de dano, né? Mas tá super bacana, e um crítico de 88. Certo? É, deixa eu pôr aqui meu traje, esse traje aqui é da, Carregorache passou pra mim, tá me ajudando bastante aí, já ajudou aqui a fazer o set, tá ajudando a fazer o set, né? Já ajudou o set, já me ajudou a fazer a espada, já me ajudou a fazer essa fada, essa, esse bicho aí, a fada, né? Me deu esse, esse traje aqui. Tô muito mais evoluído, já tô aqui também com, com o cinto aqui do, de Arambas. A fada eu já falei, e também, pessoal, eu fiz aqui, ó, um Corajous Krong, se vocês lembram da receita dele aqui, ó, esse aqui é o Corajous Krong do Berserker. Você pega ele aqui, ó, o Corajous Krong, você precisa de 1000, Adenaline Korong Summoning, e, Writing Moss Sporting, aqui, ó, você mata no bolaco, você pega ele. Aí, você pode fazer o amarelo, ou o verde, ou então o vermelho, eu faço o vermelho, porque sempre que eu desmontar dele, pessoal, ele vai me dar um ataque físico por, assim, alguns segundos, outros segundos e tal. Ele vai subir um pouco o meu ataque aí, beleza? E sem falar também que ele já tem aqui a questão da velocidade também. Super rápido. Tá vendo? E, de ataque, ele, por 20 segundos, ele vai, deixa eu ver o que ele vai fazer, aí, ele aumenta o meu ataque físico por 3%, ou seja, ele pega todo o ataque físico meu e sobe mais 3%, por um curto espaço de tempo, o que é bacana, né? Ajuda bastante. Aqui é pra testar os bichos, inclusive, saiu um novo mapa aqui, pessoal, consegui falar nele numa live aí, mas a live é dada como evento, ela não é considerada como vídeo, então eu tô passando de novo pra vocês aqui. Beleza? Nimos Desert, Passagem of Thrones, Piramity of the Moon, Cos, Village, Oasis, etc. Você entra nela aqui por Liden Hill, aqui, ó, por esse caminho, beleza? E eu, por enquanto, tô aqui em Arambas ainda, Caled of Imbalance, farmando com o pessoal aí. Já tô aqui lotado de itens também, eu tô quase farmando o set todo aí. E temos aqui já as montarias também, pra você testar, lá de, da Limos Desert, mas tá quase todo mundo com essas montarias, o pessoal tá gastando tudo aí no cache. É, Bunny Dragon, não sei se é de lá, o dragão de osso, tá aí. Deixa eu ver, a tartaruga, o pessoal tá usando bastante aí, ó, tá comprando, acho que é no cache também. Aqui é a tartaruga. É, tem que deserto, mecante, camelo, é o camelo aí, ó, do Limos Desert. O pessoal já tá comprando tudo no cache também. Eu não sei qual o outro aqui, tem o Rabbit, tem, eu acho que tem um coelho, Magic Rabbit, esse coelho aqui, ó. Esse coelho dessa que você pega na Páscoa, só pode, né? Cadê? Eu perdi o coelho básico. Magic Rabbit, esse daqui, ó. Corre até bem. Mas, enfim, o pessoal pega ele mais porque ele é customizado, né? Certo. E aqui, pessoal, agora tá faltando só o set de Skylon Fim Balance. Que eu tô fazendo aqui, já tô quase com ele pronto. Skylon Fim Balance, e eu já vou poder ir para Liden Hill, beleza? E já começar aqui a mexer aqui em Liden Hill. Eu já cheguei em Liden Hill, aliás, já fiz até umas quests básicas aqui. Mas, sinceramente, meu set tá uma porcaria, não vai dar pra fazer muita coisa lá, não. É certo? Então, vai. Eu vou precisar evoluir bastante aqui pra poder chegar lá em Liden Hill. Vamos tá saindo aqui no mapa. Aqui, pessoal. Essa aqui é a porta comum. E essa daqui é a porta premium. Como eu consegui ela? Tem umas bolotas que você faz com elas aí. Você amanece que você desbloqueia isso daqui, ó. É a sala premium. Olha só, você tá aqui na sala premium. Cadê a mulher? Aí, você pode pegar de graça aqui, ó. Qualquer um desses aqui, ó. Esse item aqui mesmo, a Combat Power, que sobe sua força pra 20. Mais 20, né? Esse daqui, a inteligência mais 20. E por aí vai. E a última aqui dá o quê? Dá 200 de Max Health por 2 horas. E essa daqui é por 2 horas também. Eu já peguei, já tô utilizando. Aqui em cima, ó. Tem só 1 hora. Depois posso vir cá e pegar ela de novo. E tem aqui também um... Um porco assado, ó. Você pode pegar e comer ele aqui, ó. Ele vai te dar em torno de 50.000, 9 minutos. E vai aumentar sua força, inteligência, agilidade e vitalidade. Em 15. Beleza. Tem um pratinho ali também, ó. Esse daqui, ó. Só que esse daqui, só que simplesmente eu não vou usar ele, não. Ele dá menos recursos. Aqui, pessoal. Você vem aqui, ó. Aí, ó. Todo dia você pega uma aqui, ó. Ela vai te dar uma Quest. Essa Bruna's... É, como é que? Bruna's Glory. Todo dia você pega ela, ela vai te dar uma Quest. Você cumprir na Quest. Você chega aqui no domingo. Ela vai te dar uma opção. Você pode trocar por cristais. As... As 6 esferas, né? Você pode trocar elas por cristais. Ou por outra coisa que vocês preferirem. Eu troquei por isso daqui, ó. É... Scroll of Heroes. Que me dá mais 10% de XP. De experiência, né? A chance de drops de itens. Mais 10%. Custo de reparos reduzidos por 5%. Custo de encantamento reduzido por 5%. Benefício do Threadmark. Mais ou menos 4 dias de duração de registro. Taxa de reduzida de 5% para 3%. E 7. Mais 7 de espaços de registro. Além do acesso ao 4º Premium. Eu também posso utilizar aqui, ó. Teleport Premium. Aqui, por exemplo. Clico em Arambas Vulcane. Eu posso ir para qualquer local aqui, ó. Gratuito. Dragon Slayer. Entrada de Soi, né? Que é Sky Off. Em Balance. Labaron Boss. Ou Fire Magnus Boss. Ou seja, eu posso chegar lá mais rápido. E pessoal. Aqui, eu já farmei. Meu 2º Dianis Brown. Rigorache me ajudou a fazer. Dianis Brown Ring. E eu fiz aqui o Berserk Rune. Que eu estava farmando aí nas runas. Como eu mostrei lá no início do jogo. E estou aqui também com Darkstone Gratis World. Que eu estou farmando aí junto com a Rigorache e o Nino. Beleza? Eles estão me ajudando bastante aí. Já fiz isso aqui. Já estou com o meu 7 praticamente pronto. Pronto. Fizemos aqui a Fada. Olha. Você vê a Fada aí voando perto de mim aí. Essa daqui. A Rigorache me ajudou a fazer também mais o Nino. Ralamos aí. Fizemos. Tá certo? E já estamos aí a caminho do próximo set aí. Cara. Simplesmente aqui são horas de farm. A gente. Tivemos que pegar aqui 9 horas da noite. Vai até as 5 da madruga. Né. Então a gente está sofrendo bastante para poder fazer. O pessoal lá vai fazer tempo de renas. Pessoal. Eu vou sair aqui. Vou lá jogar com ele. Tá certo? É um pouco que eu pude trazer do Raidenzinho para vocês aí. Né. Não tem lá. Acho que deve ter alguma novidade. Se tiver. Eu vou aparecendo. Eu vou mostrando para vocês aí. Tá certo? E. No mais. É aquela mesma luta de Vera. Farmando direto aí. Certo? E depois se aparecer alguma novidade. Eu passo para vocês. Tá certo? Curtiu? Deixa o seu like. Inscreve no canal. E. Eu vou deixar o seu like. Até a próxima, pessoal. Tchau.